Ai meu Deus, eu preciso adotar uma criança Ninguém pode ver o que eu faço Ai meu Deus do céu É, isso que eu tenho que fazer Porque senão, aí eles vão ver que eu sou uma pessoa mais... Ah, tem uma criança, né? Hum, não sei Acho que eu vou naquele... É, naquele afanato ali, aqui perto de casa É, é isso que eu vou ter que fazer Tenho que adotar uma criança Porque senão, enfim Vão descobrir o que eu faço Eles não podem descobrir Então já deixem lá direto, já Mostrará que eu sou uma mulher bem sucedida Tá bom Eu tenho uma filha, mas tenho dinheiro, né? É, é isso que eu vou ter que fazer Então já vão, já E aí deixem lá, deixa eu ver Hum, cadê? Ai, será que é aqui? Acho que é aqui mesmo Oi, moça Tudo bem? Ah, tudo, eu vim adotar uma criança Ah, sim, venha É, mas primeiro eu preciso saber Onde você trabalha Se você vai ter condição de criar criança A criança não vai ficar muito tempo sozinha Não, não, não Eu sou bem sucedida É, eu trabalho ali mesmo Eu sou bem sucedida Eu ganho muito bem Eu trabalho Eu tenho como cuidar dela Hum, entendi Tu vem cá Oi, flor Olha, tem essa criancinha aqui Ai Oi Oi Nossa, como você é bonitinha Ah, obrigada Por essas duas ações Ah, tá bom Tchau Tchau Nossa, como é seu nome? Maria Ah, seu nome é Maria? Que bonitinho Meu nome é Claire Claire Ah, nome bonito E você, quanto tempo você tá aqui nesse orfanato? Nem eu sei Ai, meu Deus de céu Entendi E você gostaria de ser adotada? Praticamente sim, claro Ah, entendi E se você dissesse que eu quero te adotar? Hum, você vai me adotar? Sim Eu quero, eu quero Hum Que legal Quantos anos você tem? Ai, eu tenho cinco anos Ah, entendi Vou fazer seis anos, que vem Ah, então você fez esse ano, cinco Então, eu vou adotar ela Hum, você vai adotar ela? Sim Olha, você vai assinar estes Olha, eu vou te dar alguns papéisinhos E você vai assinar eles, ok? Ah, tá bom, ok, entendi Ó, estes papéis aqui Hum Você vai assinar na frente e atrás, ok? Ah, tá, ok Ok, ok, ok Aí, pronto, assinei aqui Pronto, então aqui Daí a folhinha Já assinado Ah, ok, obrigada Nada Oi, sozinha, ó Aquela moça ali vai te adotar, tá bom? Tá bom, então Então pode ir lá com ela Tchau Tchau Vamos Vou sentir muita saudade Não, ela vai sentir... Ela também vai sentir muita saudade de você Sim, eu vou sentir muita saudade de você, tia Eu também Tchau, prazer Tchau, tchau, tchau E como as crianças crescem rápido É, meu carro tá em casa Em casa? Ah, tá Esqueci de trazer ele Ah, tá, tudo bem Então vamos? Vamos A gente vai a pé mesmo, tá bom? Desce aqui perto, né? Porque você não veio com o carro Sim, é pertinho É pertinho Eu só subi ali e já chegou Ah, tá Que legal É bem pertinho Ah, tá Tá bom? Você vai gostar Lá tem quarto pra você Ah, tá Onde que você tá? Eu tô aqui subindo Ah, tá bem rápido, hein? Uhum Aqui é a minha casa Uhum Que casa linda É Entre aqui, ó Ah, tá Que legal Nossa, por dentro é muito bonito Sim Aqui é a cozinha Aqui é a sala Que legal Aqui é o porão, tá? Aqui embaixo Ah, deixa eu entrar? Posso? Entra aí, entra aí Tô com medo, tem um bichinho Não, aí é bem limpinho Ah, tá Subindo aqui pra cima Você disse que é bem rica, né? E é bem limpinho mesmo Sim Subindo aqui pra cima Aqui é o seu quarto Ou aqui, ó Qualquer um dos dois pode ser o seu quarto Ah, tá Deixa eu ver Peraí Hum Deixa eu ver esse Eu acho que eu quero ficar com esse Ah, tá bom E aqui, ó É o banheiro Cadê o banheiro? Aqui, ó Ai, tem um sofazinho Que legal aqui Hum Hum Hum, banheirinho Que bonito Tem uma banheira Aqui é o meu quarto Deixa eu ver Que também tem um banheiro muito chique Nossa, seu quarto é mais bonito que o meu Uhum Você não entra aí nessa porta? Não Não precisa entrar Não Eu sei que aqui tem um cofre Mas eu não sou desse tipo dessas pessoas Entendeu? Não, não Eu sei, minha linda Ah, tá Entendeu? Eu posso pegar Você já pegou alguma roupinha pra mim? Ou a gente tem que comprar? Ai, gente Já peguei, já Já peguei? Já Ah, tá Então vou me arrumar Tá tudo aqui, Drento Tá bom? Tá bom Se não servir muito Eu vou lá e pego outras Minha linda Mas eu vou ter que dar uma saída muito rápido Você vai sair? Você vai pra onde? É Eu tenho que ir em um trabalho Que meu chefe me chamou Qualquer coisa me chama Que legal Eu tava pensando que tinha uma piscina Tem uma piscina ali? Que tem 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 um negócio ali tampando Tem, é porque tá É porque a piscina tá tampada Mas tem uma lona, né? A lona por cima? Ah, que legal É Mas ok Eu vou ter que dar uma saída rapidão Tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom Tchau Já Fiquem bem disfarçadamente Agora passa rapidão Sem ninguém perceber Sem nem ela ver Vai, 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 vai Pra onde eu coloquei meu disfarce Agora eu tenho que ir lá Correndo no banco Preciso roubar logo Aquele banco Ai, meu Deus do céu Antes de amanhecer Que se não o banco abre Eu tô ferrada Ai, meu Deus do céu Corre, 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 corre Ai, ai, ali Ai, ali, ali Rápido, Clare Rápido, Clare Rápido, vai, 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 vai Ah, não Peguei disfarçadamente Esse cartão meu deus corre 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 não pode vir ninguém pode ver isso vai vai clara vai clara deixa eu pegar aqui coloca essa bomba aqui rápido rápido vai pegar rápido o dinheiro correndo aí vou ter que sair pelas tubulações corre 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 rápido 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 antes que alguém perceba antes que alguém perceba o meu deus o seu o meu deus tá amanhecendo sai correndo sai correndo sai correndo ninguém pode ver esse dinheiro para aquela menina não veja dinheiro em senão pelo amor de deus ai corre rápido rápido isso isso ai meu deus onde que eu coloco ai eu tenho que colocar no meu quarto antes que a menina acorda e vê ai rápido 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 colocar ele dentro do meu cofre pronto essa bomba coloca ele dentro ai agora sim agora eu tenho que tirar esse disfarçante por isso que aquela menina acorde pronto ai meu deus do céu vem aqui rapidão cadê essa menina ai mãe ah oi porque você demora é porque você foi tão rápido é não é porque o chefe tinha mandado só para fazer um negocinho assim rapidinho o chefe rapidinho aham você viu como meu trabalho é rápido eu vi muito rápido para você ganhar tanto dinheiro assim né então né foi bem rapidinho não mas dessa vez nem foi para trabalhar foi mais para resolver os assuntos ah foi trabalhar mas para resolver os assuntos também não eu não fui trabalhar né foi só no trabalho resolver alguns assuntos mas eu não trabalhei mesmo ah tá que legal você poderia abrir aqui para mim queria eu queria ver se tem um brinquedo tem um escorregador uhum tem um monte de coisa ai meu deus que legal ai meu deus estou pisando aqui eu estou com medo cuidado que ai ta o eu quero ir nesse escorregador mas nesse escorregador vai para a piscina tem que tomar cuidado eu vou abrir aqui a piscina para você ta bom ta bom tia ai pronto tirei a lona nossa que bonita posso ir ali no escorregador aham claro onde que é como que é a escorregador é lá para cima ah tá lá para o seu quarto me veja pulando fica ai ta bom olha eu vou pular ta bom vou pular ai a porta está aberta aqui olha aqui olha aqui olha eu aqui olha eu aqui nossa cuidado hein uuuuh meu deus oceeeeu sabia que eu sei nadar olha sério quem te ensinou ah foi ninguém eu acho que eu consegui nadar sim eu fui no outro dia né que tinha passeio ela lá no negocio que ela tinha fui me levar em lá né do orfanato ai ela levou na espain para a piscina ai ela Maria toma cuidado você vai cair Aí Eu não caí E o que dia você vai trabalhar? Daqui a pouco eu vou ter que voltar Na verdade amanhã Daqui a pouco? Não, amanhã Nossa, já vai ficar meio estranho, né? Ah tá, mas você ganha quanto no seu dinheiro? Muito Você nem faz ideia Nossa, muito pra trabalhar Nossa É muita coisa, hein? Sim Nossa, ainda tem um cofre no seu quarto Você deve guardar tudo lá Sim Mas lembra de uma coisa Você não pode contar pra ninguém Que tem esse dinheiro no cofre E nunca pode ficar mexendo Ah tá, não Mas eu não mexo nas coisas dos outros mesmo Que você me adotou, sabe? Ah, tá bom Eu gostei mais dessa casa que tem Minha piscina aqui Ah Mas você quer comer alguma coisa? Eu quero Você quer o que? Eu quero Hum O que que tem? Ó, abre aí a geladeira Que tem muita coisa Deixa eu abrir E tem mais nos estoques Que legal Que legal Eu quero esse amarelo Hum Wheefos Isso Wheefos E o chocolatinho Tá bom Mas tem que comer comida também, né? Não Comer e ainda não tô com fome Tá bom Fecha a geladeira Eita, verdade Tava te esquecendo Tava deixando aberto, né? E Prontinho Aí Você vai limpar a casa? Vou Vou dar uma limpadinha Por que você não chama sua empregada pra você fazer isso? Porque Porque eu não tenho a pregada Entendeu? Só se for você O que é? Hã? Nada? Ah, tá Que legal Eu gostei bastante da sua casa Ah, ainda bem que você já Comeu, né? Já tá ficando tarde Já são 10 da noite Você já tem que ir dormir, né? É, eu tô com um pouquinho de sono Então Acho que eu já vou dormir Então vai lá Então vai lá, minha linda Vai lá dormir Tá bom Beijo, tchau Tchau Dormar com os adinhos Você também Hum, você também Ai, ok, né? Agora Que eu já fiz isso Eu tenho que planejar Amanhã eu vou ter que roubar Só que eu vou ter que roubar Bem cedinho Antes dela ver Hum, meu Deus do céu Como que eu vou fazer isso? Que hora? Será que ela acorda? Será que ela acorda cedo? Ou acorda tarde? Tomara que ela acorde tarde Porque, né? Tem que ir lá cedinho Vou lá 8 da hora da manhã Ai, essa menina não pode ver Eu tenho que acordar antes de O banco Abrir Senão eles vão ver Pronto Estou ótima Estou bem assim, ó Ninguém vai me ver Ninguém vai me reconhecer Agora eu tenho que ir lá correndo Ai, meu Deus do céu Que eu vou ter que roubar o banco, né? Ainda bem que Um negócio aqui de Ai Ai Abre devagar Agora vai Rápido Clara Rápido Nossa Mamãe Ai Vou gritar mamãe Eu acho que ela está indo para o trabalho Eu quero conhecer o trabalho dela Mamãe Mamãe Cadê você? Ai, o momento eu estou longe Eu vou tentar alcançar ela Ai Eu acho que é para cá Acho que é para cá Mamãe Nossa, mamãe Eu acho que ela viu Mamãe vai ir ali Deixa eu ver Deixa eu ver Ai, a mamãe vai vir Mamãe trabalha ali no banco Ai, meu Deus Precisa ser rápida Pega logo esse negócio Ai, ai Ai, meu Deus do céu Rápido, rápido Abre a porta Ela explode isso daqui Correndo Ai, meu Deus Rouba logo Rouba logo Vai, Claire Coloca essa bomba aí Explode Rápido, rápido, rápido Pega tudo o dinheiro Pega tudo o dinheiro Rápido, rápido Ai, vai Vai para o tunel Vai para o tunel Ai, desce rapidão Desce correndo Ai, meu Deus Precisa sair daqui correndo Corre, corre Rápido, rápido Rápido Antes que ela Ai, meu Deus O banco daqui a pouco vai abrir Você tem que correr mais rápido Que você pode Ai, meu Deus Minha mãe estava roubando Pensando que ela era uma moça Que era uma moça Que trabalhava Não roubava E agora O que eu faço? Acho que eu tenho que chegar logo Em casa Para ela não me ver Meu Deus Eu preciso chegar logo em casa Para ela me ver Quer dizer Precisa chegar primeiro que ela Porque se ela me pegar Eu chegando em casa Ela vai brigar comigo E não vai trancar as casas Vai deixar a mãe sair E eu acho que eu quero ligar Para a polícia Não Para a polícia, não Ah, não Eu tive uma boa ideia Eu acho que eu vou ligar Para a moça do orfanato A tia Por causa que Ela vai me ajudar Estou indo Ai, meu Deus O céu Corre, corre Rápido Rápido Ai, meu Deus Tem que ser rápido Vai, Claire Rápido, rápido Rápido Ai, meu Deus O céu Já está de dia Tomara que ninguém veja Tomara que a menina Já não esteja acordada Ai, meu Deus O céu Ai, agora O que eu faço Tenho que passar correndo Ai, ai, ai Ai, meu Deus O céu Corre, corre, corre Rápido Ai, meu Deus Ai Ai, agora Eu tenho que tirar isso daqui Correndo Antes que ela Me veja com essa roupa Esse traje Ai, meu Deus O céu Vai lá Correndo Tira essa roupa tudo Ai, meu Deus Eu preciso procurar um celular Deixa eu ir aqui No quarto dela Pra ver se eu encontro Porque ela é cheia De celulares aqui Achei um celular Aqui, aqui, aqui Como que eu vou passar? Ela está lá na sala Acho que eu vou falar pra ela Se eu posso ir no quintal Porque lá no quintal Não dá pra escutar nada Mãe, mãe Oi, filha Eu posso ir ali no quintal Pra brincar Pra ver Claro, filha Vai lá Vai lá, filha Vai lá Obrigado, viu? De nada 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 Tá bom Vou não Vou não Tá bom Ai, deixa eu entrar aqui dentro Deixa eu entrar aqui dentro Pra mamãe não escutar mais ainda Ai, deixa eu colocar o número dela aqui Hum, prontinho Tia, tia Oi, tia, tudo bem? Tudo, tia Eu preciso te falar um negócio O que, querida? Hum, não Ah, a Clary A Clary Ela Ela Quem é Clary? A minha mamãe Que não é mais Ah, sua mãe É, mas ela não é mais a minha mãe, sabe? Não O que aconteceu? Então Eu vi minha mãe roubando Roubando o banco Roubando o banco? Sim Eu tava querendo ir pro trabalho dela Aí eu fui Eu falei Ai, eu vou querer seguir ela Aí Eu vi ela entrando dentro Peguei o cartão Entrei Abri a porta E vi ela Pegando a bomba Estourando Pra pegar o dinheiro do banco Meu Deus Sim E aí O que você vai fazer, querida? Eu preciso que você venha aqui em casa Pra gente filmar Pra gente ligar pra polícia Ok, ó Eu vou aí Aí se for verdade mesmo Eu chamo pra ela Tá bom Olha Não vem agora Deixa a mamãe Um Sair Aí você fica aqui atrás da casa Depois Ah, aqui atrás da casa Ah, tá Tá bom Deixa eu ir atrás da casa Vou ficar atrás da casa Quando eu chegar Quando eu chegar eu te aviso Tá bom Tchau 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 Meu Deus Meu Deus Tia Tia Ai, 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 ai Vamos, vamos Nós precisamos seguir a mamãe pelo banco Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Aqui, aqui, ó Aqui tem uma portinha Vem cá Ok, 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 ok Ah, tá Então vamos, vamos Olha ali a mamãe Olha ali Olha ali Vem, vamos seguir Vamos seguir Ai, meu Deus Eu calmo Eu peguei o cartão Ai, meu Deus Eu peguei o cartão aqui Rápido Ai, ai, ai Vai, 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 vai Se alguém veja isso Pega a câmera Pega a câmera, tia Aqui, aqui Ah Meu Deus Meu Deus Meu Deus Roubou o banco Sua ladra Sua ladra Sua ladrona Não, não é nada disso Vocês estão pensando É sim A gente não é burra Eu não acredito nisso É, é, é Quer dizer Não é o que vocês estão pensando É sim Nós vai chamar a polícia Não, não Por favor Não faça isso Sim, sim Sim Mãos para o alto Não, por favor Não faça isso Não Mãos para o alto Antes que você seja presa Pronto, pronto Pronto Não Sim, sim E a senhora está bem Estou Ah, tá Tá bom Então vamos agora Para a delegacia Você vai ser presa Não Vamos Vem, vem agora Não Você vai ser presa Vem agora aqui Não, não Sim, sim Não adianta falar não Quem mamou roubar Não Agora você tem que aguentar Por favor Agora Vai para frente Tia Muito obrigado Viu É nada É tia Eu prefiro ficar no orfanato Do que ficar com a minha mãe Você prefere? Então vamos Eu vou te levar no orfanato Eu não gosto de ficar mais com essa bandida Eu não gostei mais dela Também ela vai ter peso Não tem nem como Sim, sim Vem, vem, vem Olha Seus brincadinhos Eu te espero Ah, tá Que legal Gente, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Tá, gente Para receber todas as canções Nesses vídeos Então foi isso Um beijo E tchau Tchau, gente Bye, bye Bye Bebam água Gente, já vão O link do canal da Cole E a parte no próximo vídeo Que vai estar aparecendo aqui Um beijo Tchau